Fala Pedro, eu ia perguntar para a moça, você pode versar o microfone, por favor? Lógico, vamos ver. Como é o seu nome? É da Letícia. Você torce para algum time? Olha, não. Mas tem algum time que você gosta assim? Esse aqui é legalzinho. Corinthians. Corinthians? Daí Porco. Que time você se identifica? Corinthians. Daí Porco. Ah, entendi. Legal. Ela gosta muito do Corinthians, mas... Daí Porco. Tudo bem. Perfeito. E, conta o nome agora. Como é o seu nome? Uma Arce, é muito bem. Ô, Cris, eu trouxe de casa um negócio bem legal, que poucas pessoas... Acho que já teve contato alguma vez. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. É uma arma, Cris. Vocês têm medo de arma de revólver? Tem? Não? Nem desse aqui? Mais ou menos? Alguém tem? Não. É que na verdade é uma arma diferente essa aqui. Essa arma aqui, eu tenho balas do sono. Que maluco, hein? Cris, você trouxe a sua também? Ah, cara, peraí. Deixa eu te dou aqui. Ah. E o legal é quando essa balaceta dorme profundamente. Que maluco, né? Espera aí. Bom. Boa. Boa. Olha aqui pra mim. Olha pra mim aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai ser de costa. Ô, Cris, eu posso te pedir um favor? Pode, é... Daniel, abrindo os olhos. Um, dois, três. Isso. É, segura aqui, por favor. Você pode falar pra ela que eu vou dar um tiro nela? Pra ela dormir? Ela tem medo? Muito. Tem? É, luz na plateia, por favor. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Assim, é o senhor de azul. Isso. Você me segura por baixo. Faz assim com sua mão. Só levantar. Isso. É, a senhora aqui também. Levanta a mão assim, por gentileza. E... O senhor pode levantar a mão. Porque aqui, eu tenho a mira, uma pontaria muito boa. É, você pode falar pra ela, isso? Ok. Eu vou atirar. Isso, manter a mão levantada. A bala vai bater na mão dele. Nela, nela, nele. E vir pra você ir. Acredita nisso? Perfeito. É isso. Olha aí que beleza. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Pode me dar aqui o microfone. Ó. Tá vendo aqui? Ó, 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 ó. Dois coelhos com a carne adada só. Então, vamos fazer diferente, Cris. Deixa eu guardar a arma aqui. Como é o nome da senhora? Márcia. Márcia, é... Faz assim com seu dedo? Sabe pra que serve esse dedo? Pra quê? Pra dormir. Pra dormir. Toda vez que você encosta na testa, dorme. Sabia? O dedo hipnótico. Quer testar? Por favor. Você. Não precisa entender. Fica entendendo. Olha só que interessante. Eu faço assim, eu vou encostar no teu nariz. E você vai dormir profundamente. É só. Dorme profundamente. Muito bem. Relaxe profundamente. Um, dois, três, você. Durma profundamente. A partir de agora, relaxe em vinte, trinta vezes mais. Eu vou contar até três. E quando eu falar o último número, vocês vão perder completamente o umbigo. E vão ficar procurando o umbigo e não vai saber aonde está o umbigo. Um, dois, esquecendo completamente onde está o umbigo e vai sair a procura. Três. Abre os olhos. Tudo bem, colega? Você sabe onde está o umbigo? Você sabe onde está o umbigo? Ah, é. Traduz? Pera aí. Tem aqui, tem aqui. Pergunta para ela aonde fica o umbigo. Sabe que ela não arrega nem? E o seu? Não sei. Não sabe. Não? Não. Procurei no umbigo. Vamos lá. Procurei no umbigo. Procurei no umbigo. Cadê o umbigo? Deixa. E cadê o umbigo? Procurei na bolsa. O pé vai jogar. O pé vai jogar. O pé vai jogar. Não está na bolsa. Não está na bolsa. Pode ficar nesse palco, em algum lugar. Pode procurar. Quem achar primeiro, por favor, mostra. Só não pode sumir, tá? Muito bem. Achou umbigo? Achou umbigo? É difícil de falar. Falta para falar normal. 33, Cris. Ganhei um milhão! O umbigo. O umbigo? O que é? Não sabe? O umbigo. É, irmão. Perdeu umbigo? Nunca tive. Nunca teve umbigo? Não. Tá. É, tem pessoas que tem, outras não tem. O umbigo é aquele parafuso do bumbum. Não me dá. Ok. Tá umbigo aí? Umbigo. Umbigo tá aí? Umbigo. Umbigo. Doisbigos. Trêsbigos. Beleza. Perfeito. Ô, Cris. Todos sentados, por favor. Isso. Eu quero que me inspirem profundo. Olhem para mim. Três, dois, um. Dormam. Isso. Perfeito. E, Cris. Eu vou pedir luz na plateia. E vou contar de volta a três. Quando chegar no três, eles vão abrir os olhos. Porém, vão ver que a plateia é uma plateia meio diferente. São todos os personagens dos Simpsons. Olha isso. E eles vão poder falar para a gente cada personagem. Os Simpsons na plateia. Um, dois, três. Abrir os olhos. Quem que você tá vendo lá? Ah, gráculo. Ah, peraí. Falando em português. Romer. Tudo bem, colega? Bom, gente. Quem que você vê aqui que você mais gosta? Tá vendo aqui? Cadê a Meg? Cadê a Meg? A Lidia Amarela. A Meg, olha que legal. Tudo bem, gatinha? O Mogo. Quem que você prefere? A Liza. Cadê, cadê? Cadê a Liza? Tá de boa. Olha a Liza, que legal. Tudo bem, colega? O que que você vê aqui? Perfeito, é bom. Seus olhos, seus óculos são bons. Seus óculos são bons. Tudo bem, Helena? Tudo. Quem que você prefere? Quem quer que tá ali? Ah, Bart. Ah, viu? Legal. Dá tchau, Bobart. Tchau, Bart. Tudo bem? Qual é o Simpsons? Você conhece? Quem que você mais gosta? A Liza. Onde tá a Liza? Ali. Aonde? Ali. Você consegue ver o que ali atrás, ali na frente? O Homer. Ah, é onde ele tá? Bem ali. Ah, é? Acena aí, Homer. Quem que é? Indica a cadeira. Ali, ó. Ali. Que tá com a mão ali, isso? Isso. É igual ozinho inglês. É ele. É ele? É. Você quer ir lá dar um abraço nele? Não pode, porque é desenhar em mano. Não, vamos lá. Deixa eu falar. Aqui, eu tenho um sapato. O que é esse sapato, hein? Não sei, cara. Às vezes, toca um telefone e... Vamos lá e o sapato. Pega aí, cara. É seu. Vai, rapaz. Vai. Para de brincadeira. Você precisa atender, com a mulher. 33? Ganhei um milhão. Atendeu o quê? Mas você não pode me pegar? Não. Pô, seu jeito caralho, cara. Lembrando onde tá o pé. E começa a dançar, né? Começa com o sapato ficar dançadinho. Completamente muda. Sem falar alguma palavra. Completamente muda. Agora. Vamos ver seu nome? Babá. Será que tá faltando? Não, tá funcionando. Olha pra mim. Volta falar. Eloísa. Muito bem. Olha pra mim, muda. Muito bem. Olha pra mim. Volta falar. Eloísa. Muito bem. Agora todos olhem fixamente a mim. Peguem um volante de carro na sua mão. Agora. Todos com um volante de carro na mão. Isso. E vocês agora estarão numa corrida. Onde vocês, cada um de vocês, vão saber exatamente qual que é a posição de vocês. Ou seja, o melhor carro de corrida. Quando começar a tocar o som, vocês estarão dentro do carro de corrida. E vão dirigir e acelerar ao máximo. Pra chegar na reta final e serem campeões. Vamos lá. Agora. Acelere. Olha a curva, olha a curva. Vira, vira. Direita, direita, esquerda, esquerda. Vai outra curva, outra curva. Vai, 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 vai. Acelera. Reduz, reduz, reduz. Eita. Vai, acelera, acelera. Reduz. Vamos, vamos, vamos. Eita. Vai, vamos, vem. Breca, breca, breca. Breca, breca. Me bati. Quase muito bem. Parou o carro. Ela me deu o creme do carro. É, ela deu uma parada. Não, o famoso supapo. Isso. E, Cris, eu tenho um negócio legal aqui, hein? Ah, é? O que você tem aí, Pedro? Tem alguns óculos. Isso. Pode baixar os braços. E no três, durmam completamente. Um, dois, três. Agora. Eu vou entregar pra cada um de vocês um óculos. Isso. Segura o óculos, por favor. Os óculos. Perfeito. Aqueles que estão com óculos não precisa. Podem utilizar os seus óculos. Um óculos. Segurando. Isso. Aqui no colo. Aí, eu também tenho óculos. Perfeito. Óculos. Óculos. Perfeito. Segurando. E o último óculos. Certo, Cris? Perfeito, Pedro. Agora, a partir de agora, nós vamos contar de um até três. Quando eu falar três, vocês vão vestir os óculos. E o que vai acontecer, Pedro? Vocês vão estar completamente nus. É um óculos, é mais que raio-x. Você vai, quando vestir os óculos, vocês vão se ver todos nus. Em um, dois. E quem já tem óculos, vai ver normalmente. Três. Abra os olhos, vestindo os óculos. E olha que legal. Somente quando eu coloco o óculos, ele... Olha pra baixo. Nossa Senhora. Tudo bem, cara? Olha pra baixo. Olha aí. Olha pra baixo. Somente vocês. A plateia está vestida. Somente vocês. Olha pro coleguinha do lado. O que foi? Tá sem roupa e você? Acho que foi a da tira. O que ela falou? Eu acho que ela tá nua. Todos, menos essa moça que eu toco, vem o Cris, nu. Menos ela. Todos vem, menos essa aqui. E você? Menos você perder. Cris. E aí, Daniel? O Cris, já vou falar na dança do Siri? Cara, aquela assim, ó. Que foi, cara? O Daniel? Daniel, levanta um pouquinho também. Tá bom? Sim? Você também dança a dança do Siri. Um, dois, três. É, é a do Siri. Pode dançar pra gente. É assim, ó. Só assim, ó. Levanta o braço assim e faz assim, ó. Levantando. Ó. O que foi, gente? Ah, é que caiu... É um pergunão. Às vezes cai um giz. O que foi? O que foi, colega? Tá tudo bem? O que que tá... Tá acontecendo alguma coisa aqui? Você não vê nada, Bê? Vê alguma coisa demais em mim? Normal, é normal. Mas você vê alguma coisa? O que que você vê? Tá tudo normal. Ai, mas tá bom. O Cris. Licença. Cris? Fala, filho. Caiu alguma coisa no chão? Eu não sei. Entendo. O que o cara falou? Tá achando só a bunda branca. Ô, Cris, não sei se você sabia, mas o Daniel é poliglota. Que bunda branca. Que bunda branca. Agora, sabia que o Daniel é poliglota? Ah, é? É, ele fala outros idiomas também. O que idioma mais você fala? Sim. Um pouco de alemão. Árabe, você sabe? Russo. Sabe? Russo. Agora, é... Quando eu pego a minha mão, vê eu mais e mais pelado ainda. Peladão. E a partir de agora, Daniel, todo mundo fala árabe. Eu te conheci, você entende russo. Agora. Ô, Cris, pode falar um pouco do Daniel? Ô, Daniel, fala português? Que língua é essa? É, russo. Ele fala russo. Russo, russo. Perfeito. Entendeu o que ele disse? Pois é. Alguém tá precisando de um abraço aqui hoje? Não, já tá tudo bem. Perfeito. Um, dois, três e... Turma! Profundamente. Mais e mais. A partir de agora, utilizem o relaxamento ao seu favor. A partir de agora, utilizem o relaxamento ao seu favor. Tchau, tchau.